Olá, eu sou a doutora Cecília Negrão, tenho 42 anos, sou formada em odontologia, 19 anos, pela Unifeb em Barretos. Sou cirurgiã dentista e graduada em ortodontia e atuo na área de estética com ênfase em lente de contato. Eu sou o doutor Gustavo Dornelas, tenho 43 anos, casada com a doutora Cecília Negrão, formada 19 anos pela Unifeb de Barretos e pós-graduada em implanta-odontia. Junto temos dois filhos, a Ana Laura de 15 anos e o Miguel de 5 anos. Hoje temos a nossa clínica odontológica consolidada há 15 anos na Estância Turística de Olímpia, situada na rua Doutor Antônio Olímpio, número 20, no centro. E ser referência nas categorias de cirurgiã dentista em implanta-odontia é muito gratificante e sabendo que estamos no caminho certo, pois são 19 anos de muito trabalho, dedicação e respeito a cada um de nossos pacientes. E queremos deixar aqui a nossa gratidão a todos os pacientes por estarem confiando em nosso trabalho. Nosso muito obrigado! Obrigada!